Tu vai rabiscar então, é isso mesmo Ó, já tô gravando, vai pro canal hein, se peidar eu vou aloprar Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter é aqui na área, certo? Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tô indo lá buscar o Digão Né, que ele vai fazer uns rabiscos, diz ele que vai fazer tatu, né? Vamos ver se ele não vai andar pra trás, certo? Vou tá mostrando aqui pra vocês como que vai ficar o trampo, né? Onde ele vai fazer a tatu, enfim, que ele não comentou nada comigo O pior é que mano, quando alguém vai tatuar, eu fico mais ansioso que a pessoa, tá ligado? Tipo, pra ver o trampo, ver como que vai ficar, entendeu? E é isso mano, vamos lá, né? Quem sabe eu não crio coragem de tá tatuando também mais pra frente, né? No momento agora sem chance, mas eu tenho vontade, tá ligado? Só preciso criar coragem, né? Pensar bem no trampo Até porque tatuagem tipo é um bagulho que é pra vida inteira E eu quero fazer uma parada assim que eu goste, né? Que tem um significado pra mim, enfim Então vamos lá Isso aí, velho Salve, dog mal Esse aqui é o dog mal, filho Eu tô com maior fome, viado Você é louco, viado Mano, eu te conheço, viado Você não é pontual, viado Se você falar que vai demorar 20 minutos, vai ser 30, 35, mano Cala a boca, fui fazer um corre com a minha mãe, levei minha mãe lá Eu sei, mano, eu não tô reclamando disso Tô falando do horário, filho Se ia demorar umas meia hora, tá cheio de fome, mano Tem que fazer minhas refeições no horário certo, viado Tá porra Tá porra Escolachou, viado Mas aí, vai mandar um trampo então? Já falei pro cara já Já sabe que desenho vai fazer? É, claro Já mandei pra ele, filho Pra ele motocertinho Faz um suspensinho pra galera, né? Faz aquele suspense Vai mandar onde? Pelo menos aonde você vai mandar? Pescoço No pescoço? É Eita, pô, já vai jambrar o pescoço de novo? É, pra quem não sabe, galera O Rodrigo tem uma tatuagem no pescoço Mostra aí, ô Rodrigo Tem uma aqui, não acho que não dá pra mandar Uma aqui, né? Paciência Uma virtude que eu tenho muito Eu acho que você datou o que você queria ter, né? E não tem, né? É, mano Você é paciente, não? Mas eu tenho tatuagem Lelão? Tudo é contra, mano Pô, tu não é paciente Que tá ignorante pra caralho, mano Tá arrogantão, né, mano? Não tem nada a ver paciente Você não tá atuado arrogante Não, eu sou mal paciente, às vezes, mano Tá correto, mano Cala a boca, Rodrigo Vem fodendo, mano Só não gosta de burrice Tá vendo? Ó, eu vou falar uma vez Se você não fazer essa porra certo Você tá fodido É tipo isso, né? É, tipo assim Caralho, mano É doido É doido Serba quando sou assim, não É um modesto pra lá, né? Ai, caraca Mas é isso, mano A gente só vai resolver São umas paradinhas antes E depois a gente já vai Mandar uns rabiscos Tá em choque tatuado, Rodrigo? Galera Passei até aqui na Artfruit Aqui, ó Já reabasteci, ó Comprei logo duas bandejas de zóio Esse aqui é meu irmão gato Puta, que mulek bonito da porra Ai, que delícia, ó Puta, como que é o carro? Puta, que delícia, ó Puta, que delícia, ó Oh, yeah Really, y'all don't know This y'all in danger I'm a threat I'm a gamble with your life Cause you know that it's a bet It's a bet You know I ain't letting up My foot is on your neck Take my word for it It's a promise and a threat I ain't never really wanna flex my gifts But I think it's my time Let me check my wrist You can never get my shine I'ma keep on grinding Till I reach the camp top When it's just in my jeans And I ain't looking back Cause I'm feeling like heads, bro They can never slow me down But they need to hate me Now I'm feeling like heads Rock with a team Cause you know that we winning We with it, we going We flowing again I might just go by a bench I might just go by a bench I did it all for the feeling Alive, but I'm making a killing I'm gonna break every ceiling Cause I need a million, but I don't need your money You can pay me in respect Cause once I do it big What's to follow? It's a check I need a hundred bags Nothing more, nothing less And the ops fill away Cause I'm next I'm a threat Really, y'all don't know This y'all in danger I'm a threat It's a gamble with your life Cause you know that It's a threat It's a fool No I ain't letting up My foot is on your neck I'll take my word for it Porra, tem que filmar minha cara aqui Calma aí, mas calma Eu tô pegando o ângulo Eu vou cortar, porra Você é o bichão mesmo, hein? Segunda tatu Você filma e fala Você filma e fala Você é o bichão, meu, hein? E aí, curtiu o bichão? Da hora, da hora, mano Curtiu É isso aí, galera Tive que dar um terminão de trampo aqui Brabão Me apresentou Salve, salve, rapaziada Qual o endereço pra galera te acompanhar? O Guaçu, rua Boa Vista Número 15, hein? Vou postar aqui na barbearia do Churio Ó, vou deixar o Insta dele aqui na descrição, beleza, galera? Que vocês acompanham ali Acompanha, o trampo dele é foda Fechou? Tamo junto Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis Falou Não se esqueça de se inscrever no canal